Música Ele cantava com tanto ardor Tri, 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 tri Mas um dia o seu canto mudou Tri, tri, colou Tri, tri, colou Conheci muito a Mogante Um trigo sempre a cantar O seu canto era tri, tri Não deixava ninguém mais dormir O seu canto era tri, tri Não deixava ninguém mais dormir Tri, 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 tri Ele cantava com tanto ardor Tri, 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 tri Mas um dia o seu canto mudou Tri, tri, colou Tri, tri, colou Conheci muito a Mogante Um trigo sempre a cantar O seu canto era tri, tri Não deixava ninguém mais dormir O seu canto era tri, tri Não deixava ninguém mais dormir Tri, 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 tri Ele cantava com tanto ardor Tri, 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 tri Mas um dia o seu canto mudou Tri, 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 colou 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 Vai e vem? Como é isso? É pra estudantes que moram numa cidade da região metropolitana de Fortaleza e estudam em outra, como eu, que moro em Calcá e estudo em Fortaleza, entendeu? Eu posso ir e voltar sem pagar nada, até nos finais de semana. Todo dia, sem pagar nada? E vale pros ônibus, pro metrô e na Topeque. Ô, coisa boa! Tua mãe deve ter gostado dessa novidade, né? Olha isso no final do mês, faz uma diferença danada. Eu preciso disso pro meu neto, como é que eu faço? É fácil! Diz pra ir acessar www.vaivem.ce.gov.br e colocar as informações. Eu vou passar um zap pra senhora com o site. Agora é a sua vez! Acesse o site e saiba mais sobre o Vai e Vem. Governo do Ceará. Cuidar das pessoas a avançar o Ceará. Salve, salve, galera! Sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui no canal do CELA News, oferecimento do governo do estado do Ceará. Uma live hoje, estreia do Fortaleza na Copa Sul-Americana, mas que é dedicada ao grande Alan Neto, né? Que hoje nos deixou o homem do trem-bala, né? Olha o dedo do trem-bala! Hoje foi morar com o papai do céu, né? Foi de encontro a outros grandes nomes do Rádio Esportivo Cearense, que estão lá em cima, desde Paulino Rocha, como dentre outros aí que já nos deixaram. E hoje o Alan Neto partiu e nos deixou, marcou uma época, né? Vocês aí que são mais novos, assim, vocês são do tempo do... Olha o dedo do trem-bala e gira, gira, gira. Mas eu sou do tempo do superlativo, o programa do Alan, quando ele chegava pertinho das 19 horas, que ia encerrar o programa na hora da Voz do Brasil. Ele dizia, alô, Brasília, alô, Brasília! Tá me chamando ou tá me enganando? Criador de outros bordões, como o óbvio e o lulante, né? Se o futebol cearense não existisse, teria de ser inventado. E assim vai, né? Metalhadora giratória e outros bordões aí, tão conhecidos do futebol cearense, inventados por ele. Fica aqui o nosso registro, o nosso abraço aos amigos e familiares, do nosso querido Alan Neto, que Deus o receba em sua nova maiorada de braços abertos, que certamente ele merece. Então, eu vou tocar aqui a vinheta pra gente falar desse jogo. O que esperar de Fortaleza e Trinidense? Quem vai a campo? Quem o Voivoda vai escalar? Como é que vai ser o jogo, tá bom? Eu vou tocar a vinheta pra gente começar aqui, oficialmente, o nosso miolozinho de pote desse pré-jogo, desse esquenta. Vem comigo! Eita! Olha aí, hein? Começou o ano, viu, negada? Assim, começou sábado, né? Sábado a gente estreou no Campeonato Cearense. Eu já disse aqui, negada, fica fresca na Pai Cearense. Macho, tu tá menosprezando? Não, não tô menosprezando os outros times, não. O Campeonato Cearense começou sábado passado. É um campeonato que só tem dois jogos mesmo, a gente sabe disso, né? Começou sábado passado, Fortaleza estreou naquele empate lá. E hoje estreia na Sul-Americana. Sábado faz o seu segundo e último jogo no Campeonato Cearense, valendo o título. Depois estreia na Copa do Nordeste. É, velho. Pelo amor de Deus. É um grupo com oito times. Só tem tu e mais outro da Série A. Você classifica quatro. A estreia na Copa do Nordeste vai ser no próximo jogo. A Pai Cearense hoje tá ácido. Tô, macho. Tô ácido mesmo. É porque é assim mesmo. Se a gente for pensar pequeno, ninguém sai do canto, não. Fortaleza já estreou. Começou o ano sábado passado. Foi o primeiro jogo do ano. Zero a zero. Por enquanto não ganhamos nenhuma. Só empatemos. Nem ganhamos, nem perdemos. Só empatemos. Mas aí, hoje, internacionalmente, é a nossa estreia no ano. Hoje a gente enfrenta o Trinidense. Um time que eu, sinceramente, desconheço. Eu desconheço. Lá do Paraguai, eu só conheço mesmo o Olímpia, o Serro Portenho, que a gente já enfrentou. O Libertar, que a gente também já enfrentou. Aí tem o Nacional do Paraguai. Tem o Guarani do Paraguai também. Que são os times que já fizeram as gracinhas até em Libertadores. Mas o Trinidense, eu confesso pra vocês, eu não tenho a menor ideia de como joga, de quem é o elenco, de como se comporta o time. Vai ser, assim... A única coisa que eu faço é o quê? O cara vai lá no YouTube, ou no Twitter, procura informações no aplicativo de resultados, ver como é que o time tá na tabela. Eu vi que tá lá embaixo na tabela do Paraguaizão. Não deve estar passando por um bom momento. Não venceu nenhum jogo ainda no ano, jogando dentro de casa. Ou seja, é um time que tá quase um Fortaleza lá, né? A má fase lá tá imperando. Mas vamos ver aí como é que a gente se comporta nessa estreia, principalmente com relação a escalação. Ó, vocês estão sabendo aqui o título da live, né? La garantia soy yo. Sabe quem é que é com relação a quê? É a garantia de que o Fortaleza vai se dedicar à Sul-Americana. Quem é que dá essa garantia, falando nesse idioma aí? O Ampabllo Voivoda. Competição importante pra ele é a Copa Sul-Americana. Ele deixou isso evidenciado. Ele gosta de jogar a Sul-Americana. Então, eu não apostaria toda a minha banca, né? Como dizem, preferem dizer os apostadores aí, a galera da Bet, que o Voivoda hoje iria de time totalmente reserva. Eu posso até apostar nisso, mas eu não teria coragem de ir all-in, de jogar toda a minha banca nessa aposta. Não teria mesmo, por conta dessas declarações dele, de dizer que a Copa Sul-Americana é uma espécie de menina dos olhos dele, né? É uma competição especial, uma competição que ele gosta muito. Eu vou até já abrir aqui o site do Globo Esporte, do GE, porque eu sempre gosto de acompanhar a escalação por ele, que geralmente eles dão uns chutes bons, né? Aí eu compartilhar aqui com vocês, pra gente ver aí se vocês concordam com essa escalação, se tem tudo a ver, se vai ser por aí mesmo, se vai vir alguma surpresa. Rapaz, eu tava vendo aqui, na hora que eu chamei aqui, abriu o escudo do time, parece o Horizonte, né? Vocês prestaram atenção nisso? É o Horizonte que habla, ó. Já pensou? Ah, meu Deus, não era que o estádio lá não seja o Domingão que habla, porque o estádio Mazelento é aquele Domingão. Ave Maria. Não, macho, pelo amor de Deus. Vou mostrar aqui na tela pra vocês, pra gente acompanhar junto, né? Esportivo, Esportivo Trinidense e Fortaleza. Tá aqui, compartilha a tela, mandar aí pra vocês. Chegou, chegou. Tá aí, olha aí. É o Horizonte que habla, ó. Horizonte que habla contra o Fortaleza. Parece, né? Parece o escudo do Horizonte. Ah, meu Deus. As cores, então, pelo menos é igual. Mas vamos ver aqui. Tem a escalação dos caras lá. Eu vou ler aqui, mas, meu amigo, eu vou dizer pra vocês que é mesmo que nada. O técnico José Arrua, Victor Samudio, Luiz Delacruz, Gilberto Flores, César Benítez e Sérgio Mendonça. Romain, Riveros, Salcedo, sempre tem um Salcedo, né? Imagina esses times. Andrada e Sinisterra e Fernando Romero. Eita, tem um Romero lá no ataque de centroavante. Fala, meu Deus do céu. Não? Vamos lá. E o Fortaleza de Juan Pablo Voivoda, ao todo, 25 atletas seguiram viagem. Tinga, Matheus Rosseto, Tauan Lara e Caleb não embarcaram. Pedro Augusto e Luquinhas voltaram a ser relacionados. O Voivoda deve mesclar o time. Essa é a opinião do GE. João Ricardo, esse é o provável time, João Ricardo, Dudu, Cevich, Cardona e Escobar. Cauã, Pochettino e Kervin. Pikachu, Galhardo e Matiuca. Bom, aqui é um time bem alternativo, né? Eu diria até que desses aqui, pra jogar sábado de titular, só o João Ricardo, viu? Se for esse aqui, né? Que é a opinião do GE, tá, galera? Eles estão tentando fazer exatamente o que a gente vai tentar aqui, adivinhar a escalação do Voivoda. Mas vocês sabem como é, né? Pra adivinhar a escalação do Voivoda, meu amigo, vocês participaram de gincana na vida de vocês, né? Colégio, assim, na época do primário, do ginásio e tal. Vocês tinham sempre a última tarefa era sempre a mais difícil, né? Pois é. Essa, essa, esse negócio de adivinhar a escalação aí do time do Voivoda é sempre a última tarefa da gincana. Mas, bom, e a relação dos caras, a escalação dos caras lá, eu não vou nem comentar, porque eu, sinceramente, não conheço ninguém, né, desse, desse time aí do, do Trinidense, né? Se vocês, tiverem alguém que vocês, conheçam aí, que passou batido aí na, na minha análise, vocês coloquem aí no chat. Aí, por falar em chat, eu vou chegar junto aqui para ler a mensagem de vocês, né, para vocês participarem também, para não deixar o miolo de pote só comigo, né? Vocês que vêm chegando agora aí, por favor, deixem o like, tá? Se inscrevam no canal. Se olha nisso, o senhor já começou, não era seis e meia? Preste atenção, eu acho. ontem eu expliquei, né, que por conta do jogo ser às 21 horas, aí, a galera lá, meus parceiros lá, do Glória e Tradição, do Bora Leão, do Expresso Tricolor e a Guigui, vão entrar às 19 horas. Aí, se o senhor Nilsson entrar às seis e meia, eu vou atropelar lá, né, e aí eu não sou doido de bater de frente com esses gigantes da mídia alternativa. Então, o senhor Nilsson vai ficar aqui até pertinho das 19 horas, aí vocês migram lá para o GT, para o BL, para o Expresso, para a Guigui, para vocês acompanharem e já emendar, né, às 21h30 aí, com o jogo que, ó, hoje é dia de estreia sul-americano, então é dia de começar cedo, eu já comecei cedo. Já comecei cedo aqui, estreia de sul-americano é um dia especial, é quarta-feira de jogo internacional. Tudo bem que a gente não está indo para o Castelão, vamos ver pela televisão. Por falar nisso, senhor Nilsson, onde é que vai passar esse jogo, hein? O senhor está falando, 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 falando e quem quer assistir esse jogo, assiste aonde? Bom, o jogo vai passar na ESPN, ESPN 4, também disponível no Star Plus, quem tem aí o Star Plus está disponível lá também, a ESPN 4, é a mesma transmissão. Mas eu sei que tem Sky, que tem Claro, que tem o Gatunhal, que tem o IPTV, vai passar na ESPN 4 a partir das 21h, é por aí que a gente vai acompanhar a estreia do Leão na Copa Sul-Americana, beleza? Então, vamos chegar junto aqui no chat para ver como é que vocês estão se comportando aqui com relação à expectativa para esse jogo. Meu amigo Cristiano por aqui, já também, ele mandou a mensagem cedo, chegou dando boa tarde, foi às 4h12 a mensagem dele. O mês de abril está pesadíssimo, não sei se nosso clube vai aguentar. Vai vendo. 3 de abril, que é hoje, né? Estrada Sul-A, 6 de abril é a final, 10 de abril, tem o quê? Tem Copa do Nordeste, né? Jogo contra... Não, é Sul-A também, é o jogo aqui contra o Potosi, né? Aí dia 12, pois é, aí está chocando o data, eu entendi aí, porque tem a... A gente até comentou ontem, a Copa do Nordeste vai chocar com a Sul-Americana aqui com o Potosi. Então a gente provavelmente não estreia na Série A na data marcada, né? Talvez a gente faça esse jogo com altos numa data de Série A. Mas assim, meu amigo Cristiano, eu estou vendo aqui, você dizendo assim, está de brincadeira, um calendário desse, as quartas da Copa do Nordeste ainda não estão definidas, pelo menos até agora que eu vi o calendário está assim. Pois é, não está definida porque está chocando com a Sul-Americana. Por que é que o Fortaleza é o único time classificado na Copa do Nordeste que vai ter esse choque de data na Sul-Americana? Por que ele é o único time do Nordeste que vai jogar uma competição internacional? Tinha como resolver isso? Tem. Tem. Como é que tu resolve isso aí? Tu que queria evitar isso? Queria. Como é que tu evita? Você não quer ter carrapato? Você mata o cachorro, né? Você não quer jogar, você não quer jogar muito jogo? Você não quer chocar data? Não se classifica para competição internacional. Não é assim a solução? Claro que não, né? Claro que não. Infelizmente, é o ônus, né? A gente também tem os bônus, mas também tem o ônus de se classificar para uma competição internacional num calendário tão desorganizado e desajustado como esse da CBF. Infelizmente, a gente tem que pagar o pato. E a gente vai acabar, sim, meu amigo, acavalando o jogo. E como a gente comentou ontem, que o Davi até lembrou bem, que a gente vai ter jogos adiados na Série A e só vai ter data livre para cumprir esses jogos que inevitavelmente vão ser adiados em setembro. porque nem na Copa América o Brasileirão não vai parar. Não vai ter data livre. Então, pode se preparar, meu amigo, tu vai ver o Fortaleza jogar aí até dar uma dor. Aí o Cristian diz aqui de novo, no caso, a data da Copa do Nordeste que não definiram, exatamente por causa disso, talvez se fossem os times do eixo, não teria esse calendário pesado. Mas é porque eles não têm regional, né? Só quem tem regional é a Copa do Nordeste e a Copa Verde. São dois calendários a mais aí. Não tem torneio Rio-São Paulo, não tem Copa Sul-Minas. E aí o estadual deles fica mais frouxinho, né? E fica com essas datas sobrando. O Arthur está por aqui também. Boa noite, Selenil. Hoje é um dia triste. Pois é. Eu falei na abertura, na abertura da live, né? O maquinista do Tembala partiu. Me lembro quando chegava do colégio lá em 2019. Olha, muito recente. Tomava banho e ligava logo na TVC que ele descansa em paz. Sobre o Emanuel Martínez, do América. É um bom jogador, porém, para trazer ele, acho que o Fortaleza terá que investir pelo menos uns 8 milhões. Esqueça. Esqueça. Aqui não tem tia Leila, não, viu? Só no Palmeira. Por que que essa aí o Vasco estaria tentando? Também por empréstimo, mas também foi recusada a proposta. Antes estavam pedindo 12 milhões, que é o que agora o preço baixou, mas está muito alto. Está forçando a saída lá. Mas aí eu acho que o Fortaleza já gastou o que tinha de gastar com relação a essas contratações milionárias aí, tá? A Carminha Melo. Boa noite, Selenilson. Hoje vamos de time misto. É o que o GE aposta também, Carminha. Não sei se você já viu aqui a escalação que eu botei na tela. O jogo mais importante do ano até agora vai ser o de sábado. Perfeito. O Arthur disse que esse centravante aí que o Fortaleza contratou, que é o Guilherme Cachoeira, menino, é muita água, viu? Comprou com um contrato de 4 anos e emprestou para o Remo. Olha o papelinho aí. O papelinho não agindo até quando está no Remo. Tomara que não seja o Thiago Orobó da vida. Vamos ver, né? O que é que ele dá? Se ele dá o gás lá no Remo, né? Se ele passa... É tipo um estágio, né? Vai ver se pega um grosso pescoço por lá e vem para cá. O que é Ginaldo Hermínio? Meu amigo Quequer. Chega aqui dando seu boa noite. O meu amigo Paulo Leite deixou o like número 4. Vamos ver se foi o 4 mesmo, viu, Paulo? Porque de vez em quando acontece chega um aí que diz também. Daqui a pouco chega um dizendo assim Se ele diz, like 4. Não é possível que alguém também diga que o like é o mesmo. Boa noite, saudações tricolores e até a vitória. O Pedro Lunas, boa noite a todos. O meu amigo Francisco Abreu também chega dando seu boa noite para mim e para a nação tricolor. Aí o Paulo Brincol, foi o teu like. Vamos lá, Francisco Abreu. Vamos que vamos. Muitos jogos neste mês. Que Deus conforte os familiares a mensagem do Francisco Abreu sobre a partida do nosso querido Alan Neto. O Paulo Leite fala aqui meus mais sinceros votos de pesar nesse momento de forte dor. Outro que também deixa sua mensagem. Carlos Fred, bem lembrado também. O meu amigo Arthur lembrou bem do Carlos Fred, que era da Tribuna Band News. Também era um dos principais comunicadores cearense. E muito identificado com a torcida do Fortaleza. Carlos Fred era uma figura ímpar. Um cara sensacional. Eu tive o prazer de conhecê-lo. gente da melhor qualidade. O Pedro Luna disse que em plena quarta-feira esse estalado de cerveja fica todo muito tremendo. Quarta-feira é dia de futebol, então é dia de cerveja. O LDU perdeu ontem para o Universitário. Foi mesmo, cara. O jogo das 23 horas, Arthur, vi. Lá no Peru, né? Universitário. Esses joguinhos no Peru às 23 horas. A gente jogou contra quem lá nesse jogo? O Alianza, não foi? O Alianza Lima. A gente ganhou lá. O jogo começou às 23 horas. Terminou um. Eu estava no GT ainda. Eu fiz o pós-jogo desse jogo. Ave Maria, uma hora da manhã eu ligando aqui o notebook e a mulher, o que é que tu vai fazer nessa hora da madrugada? Eu vou participar da lá. Enfim, uma hora da madrugada. É isso mesmo. Era muito massa. Libertadores, Sul-Americano, tem esses nuances, esses detalhes assim que são sensacionais, que são únicos. Jogar 11 horas da noite lá no Peru. o Armênio Araújo por aqui também surgiu a informação que o Fortaleza formalizou a proposta para Emmanuel Martínez da América Mineira. Acho um bom nome para o que tem disponível no mercado com o nosso poderio financeiro. É, cara, eu acho caro, mas, Armênio, a necessidade é quem manda, né? E a gente está vendo o quanto o Fortaleza está aí em busca de um camisa 9. Então, assim, a necessidade às vezes faz o Caba tirar dinheiro de onde não tem. Isso é normal, isso é comum até na nossa vida pessoal. Imagine num clube de futebol que tem que prestar esclarecimentos e dar satisfação ao seu torcedor. O André Silva por aqui também. Essa semana, no momento, é só essa final e é o Quero ao Exa. Eita, o Cabarrá está pensando é no sábado. O Eduardo Freitas, boa noite, Selenilson. Hoje na imprensa cearense teve uma grande perda. O Alan Neto, o ícone do rádio e da TV. Fica o seu legado. Isso mesmo, cara. A gente já falou aqui no começo. O Auricélio Silva, boa noite, Selenilson. Like deixado. Obrigado, meu amigo. O Arthur diz aqui, três vitórias e nove derrotas. Esse é o retrospecto do treinidense nessa temporada. Vala, meu Deus do céu. Está parecendo um time acular. O Lamartini, vamos, pessoal, ajudar Selenilson deixando o like. Eu já deixei o meu obrigado, meu amigo Lamartini. Tamo junto. Sigam aí o exemplo. E a dica do Lamartini, deixem o like. Se inscrevam no canal, tá? Lembrando que a gente hoje começou mais cedo por causa do jogo. Com as 21 horas, o Selenilson tem uma antecipadazinha às 18h30, o nosso horário padrão, tá bom? O Eduardo Freitas por aqui também. Queira Deus que Fortaleza deixe a letargia e a preguiça de lado. Jogue com raça, pois a Sula é a competição que eles têm mais interesse. O Arthur diz que o estádio que a gente vai jogar é aquele do Libertar. É o... Defensores? Nem sei se é o Defensores. E tem outro estádio lá em Assunção. Sem ser esse. Deve ter, né? Mas é porque a gente só conhece praticamente os estádios onde jogam o Serro, o Libertar, o Olímpia. A Carminha dá a opinião da escalação aqui. Santos, Dudu, Cussevich, Cardona e Escobar. Sacha, Pedro Augusto, Cauã, Pikachu, Galhardo e Machuca. Bem parecida aí com a escalação do GM. O Eduardo Freitas e hoje não tem desculpa, pois irão jogar num excelente estádio. Ah, é o Defensores Del Chaco. É, a marcha não tem nada mais raiz, né? Do que você levar pedrada no Defensores Del Chaco. Brincadeira, estou tirando onda aqui porque eu lembro de uns episódios da torcida paraguaia, inclusive em jogos de seleção. Até a própria seleção brasileira já levou umas pedradas lá quando o resultado não agrada à torcida local. As pedras cantam de esmola lá. É um negócio de dizer que isso é raiz, é sem futuro, né? Porque na verdade é uma violência, é um atentado. O Arthur disse que essa escalação aí é exatamente o que eu mandei para o senhor. Foi mesmo. Verdade, meu amigo Arthur. O Lamartine, com certeza, a Voivoda vai poupar alguns titulares. Então, vou com Kozlinski, Dudu, Kusevich, Cardona, Escobar, Sacha, Cauã, Kevin, Moisés, Pikachu e Lucero. É, mas aí tu não está poupando muita gente. O próprio do Lucero aí vai rogar hoje e sábado, né? Porque sábado vai ser ele, viu, Lamartine? E o homem está que a língua parece uma gravata. Está morto, viu? Tem que dar uma folguinha para o Cabo, senão ele estoura. O André Silva disse que o foco é essa final, esse jogo de hoje não me interessa. Claro, se vir com a vitória é ótimo, mas se não vir com a vitória, beleza, porque eu quero ver o meu Leão CX. Eita, que o André está com a cabeça lá no sábado. Meu amigo Francisco Deusivan chega aqui também, agradecendo a presença. O Lamartine disse que o Hércules voltou, deu nova cara ao Lion, foi muito bem no clássico, demais. Demais, se eu não concordo, concordo. Inclusive, ter cinco comentários a respeito da atuação do Hércules no clássico rei. Eu até fiz os dois extremos da tristeza que foi mais uma contusão do Caleb, que infelizmente é de doer mesmo, eu acho que dói mais na torcida do que nele mesmo essa contusão. Em contrapartida, a gente viu o Hércules com uma desenvoltura de quem parece que passou dois jogos ou um jogo parado, ao invés de passar dez meses. Jogou o fino da bola, tanto ofensivamente como taticamente na marcação. Deu opção de jogo, apareceu no ataque como opção ofensiva. Voltou mesmo jogando muito bem, algo que sinceramente não surpreende. não me surpreende porque a gente sabe, não só eu, todos nós sabemos que o futebol do Hércules é de primeira linha. É um jogador que é capaz de ser titular em breve de um grande clube europeu. Eu falo isso sem nenhum medo de estar exagerando, de estar dizendo aqui que o Hércules também se vislumbra, se emociona fácil demais. Não é com qualquer jogador que eu digo isso. com o Hércules eu tenho essa certeza porque futebol é complicado, mas é uma tendência muito grande de se concretizar esse sucesso na carreira desse cara que joga bola demais. Ele tem uma qualidade estupenda e aí a gente tem que aproveitar enquanto ele está aqui e usufruir do seu futebol. Espero que a gente ainda tenha muitas alegrias com o Hércules. O Gabriel Lopes disse está sabendo alguma coisa sobre Emmanuel Martins, só o que a galera já comentou agora aqui no chat, meu amigo Gabriel, que o Fortaleza está sondando o atleta e encaixa com essa necessidade que a gente sabe que o clube deixa transparecer que é a contratação de um camisa 9. O Gustavo Neves disse que quem quer calendário cheio tem que aceitar o peso também perfeitamente. Quem se classifica tem que aceitar os jogos que para onde se classificou. Meu amigo João Bilega, seu Alenilson, ícone do jornalismo, partiu para a eternidade, o jornalismo está de luto, de luto está a cidade, o trem bala parou, deixando muita saudade, descansa em paz. Alain Neto, a mensagem do meu amigo João Bilega para o também grande Alain Neto. O José Bezerra espero que divulgue logo dia a hora dos Jogos do Brasileirão, Copa do Brasil e o jogo do Fortaleza na Copa do Nordeste. Aí a CBF vai ter um abacaxi para descascar, viu meu amigo José Bezerra, porque tem choque de datas no calendário do Nordestão e da Sul Americana. Então, para evitar isso, ele vai ter que inevitavelmente adiar jogos do Campeonato Brasileiro. O meu amigo Gabriel Ribeiro manda um abraço aqui, disse que hoje vai dar leão. O Ministério Betel de Pentecoste, boa noite, Selenilson, vamos continuar torcendo e sofrendo com o nosso leão. Hoje será 2x0 para nós. Um abraço a toda a nação tricolor. Aqui em Pentecoste o clima está bom para cafezinho. Eita, bom demais, cafezinho com pão. Eu gosto de cafezinho com pão com ovo, mas é bom assim, lá para as 3 horas da tarde. E aí, eu vou ser sincero com vocês, eu estrago o café com uma colherzinha de leite em pó. É um negócio Nutella, mas é bom. Fazer o quê? Vamos simbora. A Carminha Melo disse, Cristiano, essas datas estão erradas. O jogo contra o São Paulo será dia 14, o outro será dia 20, o outro dia 28 contra o Bragantino. Corrige aí a Carminha. A Marina Araújo, 8 milhões em jogador bom é proibido. O certo é dar 7 milhões em Luquinhas. Eita, foi ácida agora a Marina, viu? foi ácida. E o pior é que ela tem razão. O Hilton Almeiras, a minha preocupação é a idade elevada do nosso elenco, por exemplo. Toda a nossa defesa titular já passou dos 30. João Ricardo, Tinga, Briggs, Tite e o Pacheco. E aí, a gente vai de novo naquele tópico que a gente falou ano passado com relação à média de idade que o Fortaleza era a maior média de idade de todos os 20 clubes da Série A. O Lamartine Nascimento vai me despedir com carinho, com amor, um grande e forte abraço do amigo Lamartine, esse mero compositor. Fiquem com Deus e na paz, assim, vai se despedindo repentista e poeta Lamartine de Aquiraz. Forte abraço aí pro meu amigo Lamartine que se despediu na rima e um abraço aí pra galera de Aquiraz também que acompanha aqui o nosso canal muito torcedor do Leão lá em Aquiraz. E o meu amigo lá do Ministério Betel de Pentecostes disse que o like foi o 27, coisa boa, tá chegando o like. Deixem mais like, galera. Façam aí. Se inscrevam no canal, tá? Amanhã a gente volta no horário normal das 18h30 pra gente comentar aqui sobre esse jogo, beleza? O Lamartine Nascimentos vai em paz meu amigo Alaneto. Deus é nosso Senhor, Jesus já lhe recebeu. Deu de braços abertos. Que Deus conforte toda a família e amigo. O Arthur disse que o Martinez é volante. Ah, tem isso, né? Martinez. E quem que tava falando de centroavante mesmo? Eu acho que eu misturei os tópicos, não foi? Depois eu volto lá pra ver. O Avante, João Bilega. Avante, meu Fortaleza, clube do meu coração. Desejo grande vitória pra nossa agremiação que os craques voltem a jogar com raça e disposição. Boa sorte, Fortaleza, clube do meu coração. Meu amigo que é Ginaldo, é bom que os jogadores do Fortaleza tenham consciência de que os olhos dos outros times estão voltados pra eles, pois o Fortaleza é vice-campeão da competição e tem que honrar o título. Verdade. É por aí. Meu amigo Pedro Almeida chega aqui dando seu boa noite. Cadê o Davi? Rapaz, o Davi chegou de viagem, tá chegando de Teresina. Deve estar chegando em casa agora. Amei na correria, acho que não deu tempo de entrar aqui não, mas amanhã ele tá aqui de volta. O Geraldo Braga, sim, sim, defensores Del Chaco, confirmando lá o nome do estádio. O São Paulo quer título, o Geraldo Braga, o Martinez é meu campista. É, corrigi, verdade, eu confundi as duas histórias, meu amigo Gerardo. O Fortaleza tá precisando de centroavante, mas eu tô tão, assim, focado, preocupado com esse negócio de centroavante, que toda a contratação que falam, e aí eu vou logo pensando que é o centroavante, é o centroavante, é o centroavante. Nem me toquei aí, é verdade, o Martinez, na verdade, é volante, joga de meio campo na América Mineira. Tem razão. Eu que foquei abestadamente e cegamente na necessidade do centroavante. O Wilton Ameida, do tempo da coluna confidencial do Alainé, no jornal O Povo, Descanse em Paz. Eu também lia muito essa coluna. O Remo pergunta se eu aprovo o Martinez, sim, se vier, vai acrescentar, sim. Até porque, a gente não sabe até que ponto a gente vai chegar ao consenso de ter tapado a lacuna do único titular que saiu no ano passado. O Arthur disse que duvida nada ele colocar o Pedro Rocha de centroavante hoje. O São Paulo pergunta se o Alainé morreu de quê. Cara, ele teve umas complicações depois de ter sofrido uma queda, já tinha 84 anos, sofrido uma queda, quebrou a perna, aí teve umas infecções, umas complicações e não resistiu. O João Bilega deseja que os jogadores joguem com raça, coragem e disposição, mostrem toda a garra de um gigante leão. O Wesley Barros parece brincadeira essa arrumação do CEO, investe em refugos, mas que bom jogador por empréstimo, investe em refugos mais do que em bons jogadores por empréstimo. É a opinião do Wesley. o Armênio Araújo, Daronco, rapaz, eu vi a informação, o Armênio, o árbitro de sábado negado vai ser o Daronco. Daronco apitará a final de sábado. Ele já apitou 15 jogos do Fortaleza e está com o seguinte saldo. Eita, lá vem. Seis vitórias, seis derrotas e três empates. No Campeonato Cearense foram apenas dois jogos, uma vitória e um empate, ambos contra o Ceará. Olha aí. Rapaz, Armênio, então, porque assim, eu me lembro do Daronco apitando a final de 2014, bicho. Aquele 0x0 que o Eduardo Luiz perdeu um gol de cabeça no último. Mas, esse jogo aí é o empate há 10 anos atrás, é. Ele só, desse tempo todinho, ele só apitou esses dois jogos aqui do Clássico Rei. Para mim, eu tinha visto ele apitar mais Clássico, mas, porque desse jogo eu me lembro, eu me lembro porque na época, eu disse assim, porra, o Fortaleza, como ele estava no auge, eu acho que em 2014 ele era considerado o melhor árbitro do Brasil e tal. Mas, porra, hein, o cara vem apitar a final do Cearense e tal. me lembro que eu comentei isso na época, 2014, 10 anos atrás. E aí, você disse que teve outro jogo, essa vitória, que eu não estou lembrando agora qual foi, mas do empate, com certeza, foi esse jogo da final de 2014. O Lamartin disse que alguns torcedores do Lion com o Boca estão assustados, o Boca não me deixa assustado, o Boca já foi bom, mas isso lá no passado, na verdade, o Boca é quem está assustado com o Lion. O Boca que vai estrear hoje, tá, galera, contra o Potosila na altitude e a informação que a gente tem é que eles vão com o time todo reserva. O Boca optou por ir jogar na altitude contra o Potosil com os reservas. Tem um jogo importante contra o Nils no fim de semana pela Copa lá da Argentina, pelo campeonato que eles estão disputando. O Boca luta para entrar no G4, o Nils está no G4, acho que dois pontinhos na frente do Boca, por isso é um jogo decisivo para o Boca Juniors. E aí eles optaram por mandar um time alternativo hoje lá para a Bolívia para enfrentar o Potosil lá nas alturas. O Hilton Almeida disse que o Hércules deveria servir de exemplo para alguns jogadores do Fortaleza que vão a campo só passear. Isso na vontade, né, Hilton? Porque assim, na qualidade se vir de exemplo aí, não adianta muito você querer fazer o que o Hércules faz não, porque aquilo ali é para quem sabe, né? O Erinaldo Rabelo disse boa noite, like 64 assistindo Imbicuitinga, vai lá e um abraço aí para a galera de Imbicuitinga, meu amigo Erinaldo, tamo junto. O Eduardo Freitas estão falando em outros canais que está tudo certo entre Fortaleza e América Mineira pela aquisição do Emmanuel Martins. Olha aí. Pois, cara, será que o Rosseto não vai vingar mesmo, né, cara? Porque essa contratação assim, é um indicativo disso, né? O André diz assim, o vento favorece nas Fortalezas, muita coincidência, afinal, dia 6, Fortalezas, 6 títulos. Rapaz, olha essas coincidências dos números. O Danilo Honorato, década de 70, Rádio Iracema, programa Bronquia Livre com a Ana Neto na casa dos meus pais, era 100% de audiência. Like 63. Ô Danilo, cara, você aí esticou, viu? Na década de 70, eu não curtia, né? Eu não comecei, eu comecei a gostar de futebol no começo da década de 80, já, tardiamente, né? Já com 9 anos de idade, e eu não lembro da década de 70. Eu lembro só do meu pai falando sobre o Paulino Rocha, que era um grande comentarista e tal, que morreu muito cedo. Mas a década de 70 eu não acompanhei, não. O João Paulo Agrela disse, boa noite, like 71, trem bala, não para, nem a pau, nem a bala, vamos Fortaleza, o destino chama, eu quero a Copa Sul-Americana. Eu, meu amigo João Paulo Souza, boa noite, seu Lenil, o Leão está levando muita rasteira, porque a diretoria está vacilando tanto. Calma, macho. Não vai dizer que o Martinho já fez sua outra rasteira, não, pelo amor de Deus, segura aí. Meu amigo Robson Cavalho, membro aqui do canal, boa noite, seu Lenilson. O senhor viu que o Caio César assumiu ser Ceará? Vi, cara. Vi, vi, assumiu. é assim, eu não sei se ele vai lembrar, mas eu já tinha dado toque para ele, eu não tinha certeza, eu só suspeitava, né? Mas, cara, eu não vejo assim, o cara não assumir o time que tosse, claro, eu tenho o direito, é o direito de cada um, tá? Isso aí é uma coisa muito íntima, mas eu não vejo nada demais do cara assumir o time, não. Agora sim, tem que segurar a bronca, tá? Tem que arcar aí com, com as consequências, por quê? Porque você sabe que torcedor é um público muito emotivo, e aí, o cara tem que dar uma segurada, eu até vi o Instagram dele, ele retrucando aí umas mensagens, sei não, é um estilo que ele adotou, como eu disse, é muito pessoal e íntimo de cada um, eu particularmente não teria coragem de adotar que tipo de estilo, nem condiz, eu acho que nem consigo me imaginar desse tipo, mas é um estilo que ele adotou, resolveu assumir e tal, e assim, é um baita de um narrador, não deixa de ser por conta de Torcearal, Fortaleza, ou seja lá o que for, mas é um risco que ele assumiu e tá no direito dele, eu só não sei se tá no direito dele, isso que o Lhambá, a galera, como ele fez lá, mas enfim, é o estilo, cada qual que o seu cada qual. O Sem Comentário diz de acordo com a empresa e inteligência artificial, eu contratei o Fortaleza tem condições de ganhar hoje, macho, pelo amor de Deus, esse negócio de inteligência artificial é pereba, viu? O Martinense foi volante que mais roubou bola na Série A, vai, meu Deus do céu, só me lembro daquele, como é o nome daquele que era o maior ladrão de bola que veio aqui em 2013, foi? Jackson era? Ou o volante ruim, maior ladrão de bola do... Minha, macho, não coloque essa alcunha no homem, não, pelo amor de Deus. Não acerta não. O Grisinho chega por aqui dando seu boa noite, o meu amigo Paulinho diz assim, olha Nilson, a Paulinha e família viajam daqui a pouco para Santa Catarina, olha aí, cara, para o Beto Carreiro, bem pertinho do Paraguai, pena que não dá para chegar a tempo para ver o jogo, rapaz, devia ter antecipado essa viagem um pouquinho, eu tive o prazer de ir no Beto Carreiro em 2000, em janeiro de 2000 e ainda peguei o próprio Beto Carreiro vivo, bati foto, tem até uma, eu não sei se eu tenho, mas a Rosângela tem uma foto com ele, ainda em vida, depois ele faleceu, não me lembro que ano, mas eu tive o prazer de brincar naquela, macho, vou te dar uma coisa para você, tem que ter estômago, viu? E agora deve estar pior mesmo, naquelas montanhas russas lá, o negócio é puxado, viu? E aí, o Arthur diz aqui, a tudo certo entre Fortaleza e América, fonte, bora babão, um abraço aí para o meu amigo Dudu, Damasceno, o maior babão da mídia independente do Fortaleza, valeu Arthur, o Carlos Alberto Rocha, desde a venda do Coutinho, eu já sabia que iríamos precisar de um nove, a diretoria vem falhando nas contratações desde o ano passado, o Carlos Alberto completa aqui, se acompanhando de Palhano, cara, um abraço aí para a cidade de Palhano, beleza, cara, obrigado aí pela presença aqui na live, um abraço aí para a galera de Palhano, interior do estado do Ceará. O Arthur pergunta se eu vi que a polícia prendeu o presidente e o vice da torcida jovem, eles teriam tido influência direta para o atentado, rapaz, eu não vi Arthur, eu estou meio assim, desgostoso de acompanhar esse caso aí desde que eu vi e caí em um marasmo total. Oh, meu amigo Sérgio Perô tornou um novo membro aqui do canal, um forte abraço meu amigo Sérgio, obrigado aí por ter feito nosso novo membro aqui do canal, tá, seja muito bem-vindo e obrigado aí de coração pela força. a Carminha diz aqui, não duvido nada que o Luquinhas entre no jogo, pode ser, é uma opção para hoje com certeza, não é possível, um dia ele tem que entrar, se não for hoje, viu Carminha, vai ser complicado. Eita, que travou agora aqui, não consigo tirar o comentário, opa, foi, olha meu Deus, e agora, tá aparecendo quem, pronto, agora apareceu. O Arthur diz aqui, o problema não é ele assumir o time, acessará, o problema é que ele estava sendo grosseiro, pronto, exatamente, esse estilo aí, né, que eu comentei, que eu não teria coragem de adotar, mas cada qual com seu cada qual. O Rocino Moraes pergunta, qual atacante que pode chegar? Rapaz, aí tá difícil, Rocino, essa pergunta aí é de milhão. O Arthur pergunta, qual o Jax, não, o Jax Calcai, não, o Jax Calcai é craque, pô, o Jax Calcai agarra muita bola. Macho Jax Calcai, a mim perdeu um gol feito naquele Fortaleza e Campinense. Semifinal do Nordestão, tava 2x0 pro Fortaleza, aqui no Castelão, reta final do jogo, pertinho dos 40 do segundo tempo, ele perdeu um gol, só ele e o goleiro. Aí tu sabe o que aconteceu no clã seguinte, né, gol do Campinense. Gol qualificado, naquela época, o gol fora de casa era critério de desempate. A Fortaleza ganhou de 2x1 e lá perdeu de 1x0. Ô, Jax Calcai, mas até que ele era bonzinho, viu? Onde prestar? O Sérgio Perotti, estamos na área, prestigiando esse canal, parabéns pelo trabalho. Pé na tábua, o Celaninhos, obrigado meu amigo Sérgio, obrigado mesmo, tamo junto. Meu amigo JP, que também é membro aqui do canal, chega aqui dando seu boa noite, o José Alberto fala aqui, boa noite seu Lenilson, like 117, hoje é nóis, eita, mas todo mundo ansioso aí por essa estreia na Copa Sul-Americana, meu xará, Lenilson Pessoa, chega aqui dando seu boa noite, hoje tem duas estreias, o Fortaleza e o Palmeiras, que estreia na Libertadores, perfeitamente. O Arthur disse, falei brincando, sou inscrito no Bora Leão desde 2019. Eu também brinco, eu só brinco com quem eu gosto, meu amigo Arthur, e o meu amigo Dudu, apesar de ser grande pra caramba, cabe no meu coração. Se bem que ele deu uma emagrecidazinha, tá seguindo aí umas riscas, tá entrando em forma, e assim, e o cabe é bom, viu? Cola nele, mano. A minha esposa é quem disse, cola no Dudu, cola no Dudu, que o Dudu é bom, se o Dudu pular, pule atrás, porque é jogo, o homem se dá bem em tudo que monta, em todos os canais, no canal que cria e tal, mas o Dudu é fera demais, tamo junto. Daqui a pouco eu tô lá assistindo a live deles, junto com o GT, galera do BL e do GT junto lá, Dudu é fera demais. O Lamartine diz aqui, Selenilson, veja só que ironia, Fortaleza vendeu Coutinho, um ótimo atacante, e agora chora à procura de um atacante. Fica a lição, diretoria, a prata da casa tem valor. O Arthur disse que foi agora à tarde, por isso que eu não vi ainda, depois eu vou dar uma procurada. O Rafael Rocha diz aqui, Selenilson, a história se repete. O roteiro tá todo desenhado que iremos precisar de um camisa 8 e um camisa 9. O fato é que sempre pagamos pra ver e agora vamos precisar desembolsar. É uma falha. Aí é a opinião do Rafael Rocha sobre a estratégia do clube nas contratações. O Ricardo Araújo diz aqui, será que cuidaram bem do cavalo? Que belo cavalo do Beto Carreiro? Rapaz, será que é o mesmo? O cavalo vive quantos anos? Acho o Beto Carreiro é antigo, o Beto Carreiro faleceu, ele não... Eu acho que ele já tinha mais de 70 anos, não? Ele já era um senhor, mas... Ele era bem cuidado, aparentemente, fazia até umas aparições, inclusive em 2000 que eu fui, a gente tinha um passeio de trem, aí os cabos chegaram pra saltar o trem, e aí quem vinha pra salvar a gente era ele, só que, claro, a gente, mas não é possível, a gente vai ser assaltado aqui no meio do parque, era um negócio assim, meio... Claro que era, era uma encenação, mas quem tava dentro do trem sabia, aí quando ele chega atirando, é que a gente percebia que era, que era uma encenação, quer dizer, eu já percebia, confesso pra vocês, que a gente sabia, mas muita gente se assustou lá, mas era massa, infelizmente aí, hoje, não é mais possível reviver esse tipo de cena. Quem não está por aqui, vamos ler aqui os comentários, eita que o esse streamer de hoje tá me matando de raiva, hein? O Lamartine fala aqui que espero que a diretoria não passe os pés pelas mãos e jogue mais dinheiro fora trazendo refugios, assim como trouxeram o Santos, terceiro reserva do Flamengo. O Santos tá sendo até útil, né, cara? Eu acho que o Santos é nosso goleiro reserva hoje, tá? Só não é titular porque o João Ricardo não deu brecha ainda. O Coutinho tá fazendo muita falta, né, diretoria. E, assim, o Coutinho, ele cabe em um debate, tá, meu amigo Lamartine? Eu acho que... Eu entendo a sua opinião, e, assim, mas eu acho que o Coutinho não é unanimidade, não era, né, porque agora não é mais jogador do Fortaleza, não era unanimidade quando aqui estava. É igual, assim, você hoje vê muita gente pedindo o Robson de volta, mas capacete no cara até tá caro, né? Quem mais? David. Muita gente reclamava de David, e hoje quer o David de volta. Então, a gente percebe uma tendência, assim, ah, os melhores jogadores são aqueles que vão embora. Parece que... E pra completar, tem uma sina, né, ao Júnior Santos aí. Quem botou o Júnior Santos pra correr daqui não foi a diretoria, não foi o Marcelo Paes, não foi a torcida. O Ari, com 17 anos, 18, foi enxotado. O Ari foi vaiado num jogo que ele fez 3, 4 gols contra o Guaininho de Juazeiro. E isso pra puxar pra uma época de trepa, pra dizer que uma é uma... O que eu tô querendo dizer de verdade pra vocês é que a torcida do Fortaleza é chata pra caralho. Principalmente com relação a atacante. Aí, quando o Caba vai embora, sente falta. Mas o Coutinho já foi criticado aqui, viu? Por torcida do Fortaleza. Em rede social, no estádio. nunca foi assim uma unanimidade que tá sendo agora, não. Nem o Júnior Santos, né? O Júnior Santos saiu daqui, repito, enxotado pela torcida. Eu tava no PV, no Castelão, quando o Júnior Santos entrava, a galera... tinha gente até que vaiava. E agora tá lá, né? Olha aí, a diretoria fez, tá vendo aí? Vamos botar um pezinho atrás. Eu sei que quando faz cagada, é cagada mesmo. Por exemplo, essa... Por enquanto, essa contratação do Luquinhas... Eu sou um cara que eu digo assim, eu queria ver o Luquinhas jogar bola. Queria muito que ele emplacasse e tal. Mas, cara, é muito dinheiro. É muito dinheiro pra um jogador que chegou aqui já faz o quê? Já faz mais de dois meses, né? Se não faz, tá perto. E, pelo amor de Deus, né? Que diabo é isso? É... É físico? Ou é bola mesmo? Ou não se encaixa, não tem intensidade? Que dinheiro mal empregado, se for isso, né? Uma coisa é uma coisa. Eu concordo, né? Na hora de descer o cacete, é pra descer o cacete. Tá errado, porra. Fez cagada de pato e grande. Mas, assim, tem certos jogadores que saíram daqui, como o Júnior Santos, o Robson, o Coutinho, que saíram com respaldo de grande parte da torcida, tá? Vamos lá, vamos ver quem mais por aqui. Meu amigo Ricardo Araújo, eu torço pro Palmeiras pra palcar na Liberta ou ganhar uma vaga ou ganhar pra abrir uma vaga no G6. É melhor ganhar, né? Abrir uma vaga no G6 pra gente. O Jonas diz aqui, sou o Ceará e amo suas análises junto com o BL. Obrigado, meu amigo Jonathan. O Wilson Moreira, boa noite, 2 a 1 Leão. aí da Princesa do Norte. Olha aí, rapaz, um abraço aí pra galera de Sobral, a cidade mais tricolor do estado do Ceará. Tamo junto, meu amigo Wilson, o João Paulo Souza, a fantasia do Beto Carreiro só perde pro... Não tenta do canal, macho, pelo amor de Deus. Essa que é foda. Ah, João Paulo, deixa de putaria. Ricardo Araújo, vamos atravessar a negociação, macho, pelo amor de Deus. Eu tô prevendo isso, eu vendo o tomo de um canal e pensando que já está contratado. E aí, Zé Lino, pelo amor de Deus, vamos ter calma, vamos esperar. O Céssio Castro, o Coutinho, é mais reserva que titular no esporte, ó. Cada um tem a sua opinião, né? O Arthur diz, 150 pessoas na live, hein, Sola News? Hoje o senhor tá bombando. Cara, que legal, obrigado. Já deixou o like? Deixei, deixei o like. Obrigado, beleza. O Romulo Nantua, boa noite, Sola News. Rumo ao Hexa, outro que tá com a cabecinha lá no sábado. Tamo junto. A Carminha Melo diz aqui, vim nos canais do Vasco que o Martínez está acertando com eles. O Vasco também já tava interessado no jogador, né? O João Paulo disse, Sola News, o senhor lembra do Daniel Bamberg? Claro, lembro. Quando eu falei no Ari, inclusive o Ari fazia dupla de ataque com o Daniel Bamberg. O Daniel Bamberg que era da nossa base, mas na verdade não era da nossa base. Ele veio contratado da base do Havaí pra fazer dupla de ataque aqui com o Ari e jogaram até juntos uma Copa São Paulo de Júniores. O Cauê Freire disse, agora você disse uma verdade. O Arthur disse, temos que questionar sobre o Coutinho. Sim, o Voivoda não foi. Só nesse caso que ele deixou bons jogadores irem embora. Wagner Leonardo, Chapo. Tá certo a opinião aí do meu amigo Arthur. O Cauê Freire, nossa torcida é muita de chata. O Edson Moraes, pescador. Boa noite, meu amigo. Tá na hora de criar vergonha. Vamos ganhar um, Ave Maria. Vamos ganhar sim. E aí, na competição que tanto o treinador gosta, o Céssio Castro, nossa torcida, não muitos torcedores não se pode generalizar. Perfeitamente, claro. E assim, uma torcida grande tem gente com vários tipos de pensamento. Não existe unanimidade, é impossível. Mas o Fortaleza tem essa vertente aí de alguns anos, tem. O Arthur disse assim, eu continuo achando o Júnior Santos um bagre. Aqui ele não acertava um drible, ele merecia ir embora naquela época do ano passado. Sim, pois é. Perfeito. Só que aí agora tem gente criticando a diretoria porque deixou ele ir, entendeu? Esse é o dilema. E foi mal, eu estava nesse jogo, foi mal contra o Atlético do Serenense. Não, aqui ele não estava acertando nada no começo do ano. Inclusive, Arthur, eu até, na época, comentei sobre aquele lance, que foi a contratação do Júnior Santos. vindo do time japonês e indo para o Botafogo. Não que eu queira insinuar que houve uma arrumadinha entre Fortaleza e Botafogo. Mas veja bem o que aconteceu. Não sei se você lembra, eu até contei aqui já algumas vezes. O Júnior Santos tinha ido muito bem na sua passagem pelo Botafogo por empréstimo. Aí o Botafogo, no final do ano passado, contactou o time japonês para comprá-lo. O time japonês, vendo que o Botafogo tinha virado SAF recentemente, pediu mais de 20 milhões no jogador. E o Botafogo, peraí, pô. Aí não, né? O Fortaleza foi lá e comprou o Júnior Santos por 4 milhões logo depois. E tipo assim, um mês e pouco depois, estava vendendo para o Botafogo por 5. Ou seja, o Fortaleza ganhou dinheiro com o Júnior Santos ainda nessa vinda dele para cá, o Fortaleza ganhou dinheiro com o Júnior Santos. E o Botafogo deixou de comprar por 20 para comprar por 5. Entendeu? Como pode ter tido uma conversinha aí, eu não posso afirmar que teve, mas que ficou bonita a negociação. Ficou, não ficou? Não ficou boa para todo mundo? Mas enfim, vamos nessa, né? O Edson Moraes, pescador, o time viu, o time viu, viu, meu amigo? Vamos nessa. O Acar Mendes, rapaz, o Coutinho foi o artilheiro da Série B e não apareceu nenhum time da Série A que quisesse contratar. Verdade. O Ricardo diz aqui que não foi de pato, foi de dinossauro, é cagada. O Pedro, a contratação do Luquinhos, né? O Pedro Costa, você e o Lenilson, vamos ficar na live até meia no... Macho, pelo amor de Deus, aí não, aí você me quebra. Eu já estou aqui já ficando sem voz. Já vou passar a bola aqui para a galera que já vai entrar ao vivo lá. O Jubai original diz que o Coutinho é fraco para a Série A. O Paulo Leite se concorda, Pedro Rocha, estou dentro. O Ricardo Araújo, Coutinho, não é jogador para a Série A, só joga contra time fraco. O Arthur diz que o time japonês pediu mais ao Botafogo que o Fortaleza. Perfeito, isso que contei agora aqui. Meu amigo Pedro Henrique veio olhar o Galhardo ser chamado por Jesus para se ele ressuscita hoje. Boa noite para você, melhor opinião de todos. Eita, seria legal. Na época assim, pertinho da Páscoa, logo depois da Páscoa, o futebol do Galhardo ressuscitar. O Cleber Oliveira e o Crack Luquinhos joga hoje. Esse foi um erro da contratação. Por enquanto, está sendo, na verdade, o grande e mais caro dos erros. Quem mais está por aqui? Quem mais está por aqui? Concorda? Aqui, foi essa aqui que eu li agora, do Euclébio. O Arthur diz que eu me lembro direitinho aquele técnico Luiz Castro Botafogo gostava dele, sobre o Júnior Santos. O Euclébio fala aqui de novo que chegou a Sudamericana, o Crack Pedro Augusto está doido para bater um pente. Pelo amor de Deus, o livre. O Arthur diz, melhor que o Galhardo no momento, o Coutinho e o Thiago Galhardo zero gols na temporada, o Coutinho, vamos lá. Melhor que o Galhardo no momento, o Coutinho é. Thiago Galhardo zero gols na temporada e o Coutinho cinco gols. Aí é uma comparação dos números que o Arthur faz. O Daniel Paz diz que o Coutinho é jogador para time de segunda divisão. O Daniel Paz completa aqui também que o esquema do Fortaleza mata todo o centroavante que vier. O Pedro diz que quer esse Hexa. Será jogar essas cinco? Será que vão manter, hein, Pedro? É, porque vai perder o sentido, né? As cinco estrelas, não vai ser assim uma coisa tão importante, né? Mas assim, é um problema deles, né? Cada um que resuma esses problemas. Off the grid, Selenice, viu que o presidente e vice-organizado do esporte foram presos. Rapaz, é, o Arthur estava comentando aqui, depois vou dar uma olhada nessa informação. o Carlos Costa diz aqui, só mais o Coutinho. Galera, é isso aí, lembrando para vocês, tá? Vocês vêm chegando agora, deixem um like, se inscrevam no canal, a gente começou mais cedo hoje, 18 horas, já faz uma horinha que a gente está aqui ao vivo, tá? Vamos chegar junto lá, vamos invadir, vai começar o esquenta agora lá no Bora Leão e no Glória e Tradição, no Express também, com a Guigui e o Paulo Matheus, a galera lá do Express, cheguem lá, para onde vocês forem, vocês vão estar muito bem acompanhados, são canais excelentes, lá são nossos parceiros aqui, tá? Do canal do CLN News, cheguem junto lá, dizem que veio pelo CLN News e vamos engrossar essa corrente para frente na estreia do Leão, daqui a pouco, às 21 horas, contra o Trinidense lá no Paraguai. E SPN4, tá? Fiquem espertos para não perderem o jogo às 21 horas, obrigado? Obrigado pela presença, obrigado pela audiência, obrigado pelos likes, pelas inscrições, pelos membros do canal, tá? Não teve superchat, não teve pics, mas mesmo assim, obrigado pela presença de todos. Amanhã, às 18h30, eu e meu amigo Davi estaremos aqui para falar sobre essa estreia do Forfaleza na Copa Sul-Americana e já entrar no clima de decisão do Campeonato Cearense que já se aproxima próximo sábado entre Ceará e Fortaleza, Fortaleza e Ceará, beleza? Então, um bom jogo a todos, não esqueçam, vamos lá, vamos invadir o BL, vamos invadir o GT, vamos invadir o Express, a Guigui, vim pelo CLN News, hein? Tamo junto, amanhã a gente se encontra aqui, às 18h30. Valeu, galera, bom jogo a todos, saudações tricolores. Tchau, 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 tchau. . . . .